Turma da Mônica, hein? Diferente também é legal. Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho. Deixe o seu like. Fazendo isso, você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo. Por isso, é importante que você assista até o final da história. Já reparou que cada um de nós é de um jeito? Hã? Ainda bem, né? Já pensou? Se todo mundo fosse dentuço e gol ducho... Não era disso que eu tava falando. Eu tava me perguntando... O que faz com que cada pessoa seja de um jeito? Olá, Mônica! Pra todas as pessoas serem iguais... Só sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Puxa! Seria estranho! Tá difícil conversar com você, né? Tô dizendo é que, apesar de termos idades parecidas e morarmos no mesmo lugar, cada um é de um jeito. Tem uns que gostam de ficar em casa... Os que preferem brincar ao ar livre... Os que falam muito... Os que falam pouco... Uns que gostam de comer muito... Outros já não gostam tanto... Tem uns que não gostam de banho... Os que gostam de contrariar... Uns que gostam de saber de tudo... Uns louquinhos... Hein? Uns que andam em turma... Há quem faça coisas belas... Outras que já são belas por natureza... Umas pessoas que são irritantes e que não desistem nunca... Outras que são blabas e mandonas... Mas acho que isso é que é legal... Cada um é interessante do seu jeito... Claro! O importante é a gente respeitar essas diferenças... Isso mesmo! Porque é isso que forma uma turma legal! Mamãe vai ao supermercado... E já volta! Claro, mamãe! Você olha a Mariazinha pra mim? Claro, mamãe! Eu volto logo! Claro, mamãe! Cebolinha! Você está aprontando alguma! Claro, mamãe! Quer dizer... Quer dizer... Claro que não, mamãe! Hum... Quer dizer... É só mais um planozinho contra a Mônica! Sei, sei! É melhor eu passar na farmácia e comprar mais gás e esparadrapo! Mas desta vez é infalível! Mas desta vez é infalível! Logra... Nem a minha própria mãe acredita em mim... Como será que elas fazem isso? Isso o quê? Como é que as mães adivinham o que os filhos estão pensando em fazer? Talvez elas sejam paranormais! O que ela adivinhou? Que eu estava bolando um plano infalível! Até aí... Eu não sou sua mãe e também adivinho! Bah! Esquece! Vamos entrar! Não! Obrigado! Ué! Por quê? Meus calombos do último plano ainda não abaixaram! Esquece o plano, Cascão! Esquece o plano? É! Vamos entrar! Senta aí! Vou buscar umas levistinhas! Quer beber alguma coisa? Isso não tá me cheirando bem! Ué! Ué! Você já devia estar acostumado! Se isso não é plano contra a Mônica... Então... Já entendi! Cuidar da Mariazinha! Isso mesmo! Segura um pouco! Ei! Toma que o filho é teu! Quer dizer... A irmã é sua! Ô Cascão! Seja solidário! Solidário! E se ela me molha? A flora dela não vaza! Ainda bem! Eu vou buscar a mamadeira! Desculpe, Mariazinha! Não é má vontade! É que eu não tenho vocação pra babar! Quando eu crescer, vou ser um grande jogador de futebol! Rico, famoso, campeão do mundo e... Molhado! Molhado! Uaaaaa! Já vai! Uaaaaa! A fralda dela vaza! Vaza nada! É que ela está sem fralda! Quero uma indenização de cinco figurinhas! Xixi não é água! Então eu não pago! O que foi agora? Você leva jeito pra coisa! Quando crescer, vai ser uma boa babá! Não, senhor! Quando eu crescer, vou ser... Eu vou! Eu vou! Ainda não foi? Eu não sei o que vou ser quando crescer! Que tal, detetive? Malia Cebolinha! Lápido! Antes que ela faça alguma bobagem! Já fez! Maliazinha! Segura ela enquanto eu limpo a sujei-la! Tá bem! Escuta, Cebolinha! Essa fralda! Não! Não vaza de jeito nenhum! Vamos assistir a TV enquanto isso! Olha só que desenho engraçado! Ha, 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 ha! Okay! Quem ou? Cebolinha? Sua irmãzinha é roqueira! Eu sei! Agora abaixa o som da TV! Ops! Não é a TV! Cebolinha? Sua irmã destruiu a sala! Ai, não! Minha mãe vai ficar uma lala! Hum, você podia ser marceneiro! Ou técnico em eletrônica! Não quero escolher minha profissão agora! Cadê aquela danadinha? Boacha! Cozinha! Maliazinha! Não! Que tal ser bombeiro? Peguei! Té boacha! Agora não! Té boacha! Que tal o psicólogo infantil? Não, enche, Cascão! Sumiu outra vez! Talvez sua irmã seja mágica! Cebolinha! Ai! Minha mãe! Agora vou enfrentar os leões! A leoa! Ave mãe! Os que vão apanhar te saúdam! Os não! Os não! Não me põe no meio! Eu não vou bater em ninguém! Só quero saber como isso aconteceu! Foi a malhazinha, mãe! Criança, nessa idade tem uma energia! Tudo bem! O importante é que ninguém se machucou! Esta menina só apronta artes! Tá vendo? Pelo menos você sabe o que a sua irmã vai ser quando crescer! Uma grande artista! Não gostou da piada? Eu acho que já me decidi! Não o que vou ser! Mas o que você vai ser! O quê? Atleta! Cole! Ai! Engraçado! Geralmente sou eu que faço essa cena! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! lungas e constructed! Tchau, gente... E aí Tchau! Obrigado.